Música Olá, estamos no ar com mais uma edição do nosso Papo Famours. A partir de agora, as informações que conectam e fazem a diferença na vida dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, sempre com os assuntos que fazem toda a diferença, né Annalise? Tudo bem contigo? Tudo, tudo certo, é um prazer estar aqui junto com vocês e sempre lembrando que o nosso Papo Famours é feito por todos nós. Então a gente está esperando o teu vídeo, a tua participação, né Voltaire? Aqui, tudo no celular, você pode fazer um vídeo e mandar para a gente, críticas, sugestões, nos ajudar a fazer a pauta do nosso programa, que hoje é especial, né Voltaire? Especial, a gente agradece a todas as prefeituras que estão compartilhando, levando as informações técnicas para os seus setores, porque esse é o propósito e o objetivo do programa, ajudar o município a ir do outro lado a resolver e a buscar soluções para as cidades. Annalise, nós estamos com especiais mostrando ao nosso público as nossas áreas técnicas e eu gostaria que tu apresentasse essa verdadeira seleção que está no estúdio no dia de hoje. Exatamente, hoje está aqui conosco para a gente conhecer um pouco mais do trabalho das áreas especializadas da Famours para os municípios, a Lia, que é a coordenadora da área de assistência social, a Marion, que é a coordenadora da área de meio ambiente, a Ana Paula, do jurídico, e a Fátima, que é a coordenadora da área de educação. Primeiro, agradecer a presença de vocês, sejam muito bem-vindos no programa que é nosso, mais uma vez. E para a gente começar a nossa rodada de conversa, a gente queria conhecer um pouco mais do atendimento que vocês prestam para os gestores dos 497 municípios que procuram a Famours para tirar as mais diversas dúvidas. Vamos começar com a Lia. E aí, Lia, o que o pessoal mais, que tipo de serviço que vocês mais prestam lá na Famours aos municípios? Na área de assistência social, a gente presta orientações orientações a respeito de como funcionam os programas, projetos, benefícios da assistência social, do SUS, do Sistema Único de Assistência Social. Então, a gente vai lá naquele momento de como funciona o programa e traz para o município as questões que são daquele programa. Até para o pessoal aprender a se cadastrar, como entrar, como se capacitar para poder participar também. Como funciona cada programa? Porque hoje a política de assistência social, ela está consolidada em uma política pública. Então, não podemos pensar que é apenas o programa Bolsa Família. São oficinas que acontecem nos municípios, dentro dos diversos serviços. São também os serviços de acolhimento institucional, que são os abrigos. São os serviços que se prestam para a população em situação de rua, para os idosos, para criança e adolescente. Então, todos os segmentos estão ali. Mas o foco mesmo da política de assistência social é o acompanhamento das famílias em situação de vulnerabilidade social. Então, o município precisa estar atento para buscar aquelas pessoas realmente que precisam da assistência social para que os vínculos dentro, os familiares, os comunitários, eles não sejam rompidos e as pessoas passem a ter situações ainda piores de vida. Um dos setores também que está altamente requisitado na FAMURS, por tudo que está acontecendo no Estado e que, obviamente, acaba impactando nos municípios, é a nossa área de educação. Fátima, há pouco tempo você esteve lá no Palácio Piratini junto com o governador nesta tentativa que o Palácio Piratini busca fazer com os municípios da tal unificação do calendário escolar. Por um outro lado, existe já uma greve de um pacote que pode ou pode ser modificado. Como é que está essa relação Estado-municípios nesta construção do tal calendário escolar? Porque, depois das férias, essa é a primeira preocupação dos pais na rede pública municipal. Tudo bem, Fátima? Tudo bem, Voltaire. Nós tivemos a construção coletiva do acordo de colaboração que há dias atrás foi também assinado no Palácio Piratini, onde FAMURS, UNDIMI e o governo do Estado construíram uma pauta para o ano de 2020 prevendo a aproximação do calendário escolar, prevendo a otimização do transporte escolar também, no momento em que as redes aproximam esse calendário, no que diz respeito ao início do ano letivo, ao recesso escolar no mês de julho, as paradas para a formação continuada e o final do ano lá em 2020. Também a questão de formação de professores e, para 2020, a questão da realização das matrículas na rede pública, tanto estadual quanto municipal, a partir do sistema. Então, isso também vai ser um avanço para os municípios. Mas, voltando à questão do calendário escolar, nós temos a previsão para o início de 17 a 19 de fevereiro, porém, com a questão da greve, nós vamos ter que esperar um pouco como é que ela vai finalizar, qual é o acordo que vai ser feito. Já temos tranquilizado os municípios que têm nos ligado no sentido de saber sobre o ressarcimento do transporte escolar. também já tivemos na Secretaria de Estado na segunda-feira, conversando com o setor competente, que nos garantiu que vai haver o ressarcimento aos municípios, mas que isso também vai ser construído no momento de finalização da greve e de construção de mais um acordo coletivo. Mas já há muitos municípios que têm nos telefonado e que têm conseguido construir lá na sua coordenadoria, lá no seu município, de acordo com as especificidades da região e do município, um calendário que contemple, porque isso auxilia as famílias, auxilia os profissionais da educação, que muitas vezes atuam nas duas redes e é um trabalho conjunto que vem sendo construído, então, pelas entidades. É outra área sensível, mas o meio ambiente também, né, Marion? É outra área bastante demandada entre as áreas técnicas da FAMURS e eu queria conversar contigo exatamente para saber quais são os principais serviços que vocês prestam para os gestores. A área técnica de meio ambiente, ela visa auxiliar e orientar os gestores e técnicos municipais para a execução das políticas públicas através de atendimentos sobre as mais diversas temáticas, né? A nossa área, ela é multidisciplinar, ela é bastante ampla, então, a gente atende bastante, nós atendemos bastante sobre licenciamento ambiental, ligados à infraestrutura, mineração, à questão florestal, a licenciamento de indústrias, também sobre saneamento básico, resíduos sólidos urbanos, processos administrativos e fiscalização ambiental, dentre outras várias temáticas. Cada vez mais o município está fazendo essa gestão ambiental, né, por lei, também por determinação legal, né, Marion? Sim, por determinação legal. E também uma coisa que nós temos bastante buscado oferecer para os municípios, para os técnicos e gestores, são capacitações, né? Então, nós apoiamos e organizamos capacitações para esses técnicos em razão de inúmeras demandas, né, que eles também recebem lá em âmbito local. Além disso, nós representamos os municípios do Conselho Estadual de Meio Ambiente, onde são formuladas normas, padrões e políticas públicas voltadas para a área. Temos também o Conselho de Dirigentes Municipais de Meio Ambiente, que é composto de representantes de associações de municípios, e lá nós discutimos todos os meses os mais diversos assuntos, então, que estão em pauta, né, e que se relacionam aí com a temática ambiental. Beleza, bem, agora a área que perpassa todas elas, né, Ana Paula? As áreas mais solicitadas. Exatamente, eu acredito que a área jurídica desse embasamento para todas as áreas de atuação e de todas as áreas que se presta serviço dentro da FAMURS. E vocês, que tipo de trabalho que vocês são mais demandados, mais exigidos pelos gestores municipais? Então, nós brincamos que, às vezes, nós atuamos como clínica geral, porque nós atuamos em três frentes. Nós atendemos tanto a diretoria da FAMURS e assuntos internos, como elaborações de contratos, normas internas, elaboração e acompanhamento de ações judiciais, né, e outros assuntos, calendário de obrigações, como nós também atuamos em subsídio às mais áreas técnicas da FAMURS, que quando precisam nos demandam, e, não menos importante, como mais importante, eu diria, nós auxiliamos os nossos gestores, né, os nossos prefeitos, os nossos agentes políticos, e todos os servidores dos municípios. Então, todas as demandas acabam vindo, de alguma forma, para o jurídico. Nós podemos dizer que nós acompanhamos praticamente todos os assuntos, né. Projeção 2020. Cada área técnica tem suas metas. E é isso que a gente vai descobrir agora com as nossas quatro responsáveis que estão presentes aqui no programa. Começando pela educação, Fátima. As metas e os principais desafios para 2020. É a questão da mobilização para o Fundeb, né, para aprovação do novo Fundeb, que termina em 2020. Então, é necessário haver, digamos, uma união entre várias instituições e entidades no sentido de se pressionar para que ele seja aprovado, o novo Fundeb, até abril, maio, para que se dê tempo, né, de todos os trâmites legais, para que se garanta a continuidade desse recurso como um recurso permanente para o financiamento da educação, porque nós sabemos que a maioria dos municípios utiliza quase que na sua totalidade o Fundeb, inclusive, para pagamento do magistério. Ano de fechamento de contas, ano de eleição, o jurídico com certeza vai ser muito demandado, né, Ana Paula? É um ano de bastante trabalho para a gente, porque o assunto do ano eleitoral, ele já começa com obrigações a partir do dia 1º de janeiro, né, Então, nós já estamos pensando e trabalhando essa questão junto à nossa diretoria de assuntos municipais da FAMURS em elaborar uma cartilha, orientações, eventos, né, que possam aí elucidar essas dúvidas que todos têm com relação ao ano eleitoral e também o encerramento de mandato, né, porque o encerramento de mandato, ele é bastante complexo, nós temos uma série de questões envolvidas, né, de prestações de contas, né, e demais situações, então é um ano de bastante, bastante envolvimento para todos nós. A FAMURS tem feito vários seminários, encontros e palestras a respeito dessas vedações no ano eleitoral, tivemos um recentemente, mas eu imagino que isso deve ser a pauta de 2020 para todos e começa já 1º de janeiro. Sim, 1º de janeiro já tem uma obrigação, né, relativa ao ano eleitoral, relacionada aos benefícios, né, onde o prefeito, enfim, todo aquele que está em campanha eleitoral, né, ele tem que se ater e tem que observar essas questões de distribuição, né, de bens, enfim, e serviços, que de alguma forma possam gerar uma vantagem no ano eleitoral. Então é bastante complexo porque o aspecto do que é um benefício, né, muitas vezes um transporte acaba sendo um benefício, uma obra inaugurada acaba sendo um benefício, então há, a gente sempre elucida isso da seguinte forma, é algo que está sendo feito há muitos anos já, pelo município, por essa gestão, ou é algo que vai se inovar no ano eleitoral? Então tudo aquilo que ainda não está sendo feito, que está sendo uma inovação de um ano eleitoral, pode sim acarretar em uma vedação, né, relativa a esse calendário. É exemplo dos calçamentos, né, que se um calçamento já começou no ano passado, e aí entra o ano eleitoral, ele vai ser concluído, não tem problema. Agora, começar aquela obra, algo novo, aí tem problema, aí não pode, principalmente para o prefeito que busca a reeleição, esse é um dos principais problemas. Na área do meio ambiente, Marion, a gente começa a perceber um debate que com certeza vai tomar conta do noticiário em 2020, principalmente com a questão dos agrotóxicos, o 2,4D voltou à pauta e é um debate que ainda as entidades e as instituições estão tentando entender para ver de que forma vão trabalhar com os municípios esse tema, né, Marion? É, esse tema, ele está sendo discutido junto a um grupo de trabalho que foi criado no âmbito da Secretaria de Agricultura e foram elencadas uma série de providências, né, para que não houvessem prejuízos, né, às hortifroteculturas, de produções, assim, que estavam tendo aí produção de uva e oliveiras e outras mais. A nossa área técnica, ela tem algumas outras questões que são importantes para o ano de 2020, que é o uso obrigatório do Sinaflor, que é um sistema de controle da origem dos produtos florestais que passa a ser de uso obrigatório pelos municípios a partir de 1º de fevereiro, né, nós temos disponibilizados treinamentos que são realizados pela FEPAM lá na FAMURS, né, para o uso desse sistema. Então, é muito importante que todos estejam cientes que para autorizar o manejo de vegetação nativa, eles terão que fazer através desse sistema, né, do Sinaflor. E também, a questão que nós continuaremos a dar prioridade é o repasso dos valores referentes à taxa de fiscalização, controle e fiscalização ambiental, que é a TCFA. E na assistência social 2020, cheio de novidades e desafios também, Liana. Qual é o desafio? É um percentual para assistência social que hoje não existe dentro do orçamento. Não há um percentual definido assim como existe na saúde e na educação. Então, existe um projeto de lei, o PL Suas, que seria muito importante que ele fosse aprovado para que tivesse garantia de recursos efetivos federais, estaduais e municipais para os programas, projetos, serviços e benefícios. hoje, a gente conta, a assistência social conta com transferências voluntárias. O gestor, tanto o governo federal quanto o estadual e tanto o... Não há uma coisa fixa. Não há uma coisa fixa. Ele vai definir aquilo que ele achar que a assistência social precisa, né? Mas, normalmente, a gente vê, assim, o quanto há de defasagem, né, para os serviços, principalmente os serviços, né, que é o nosso foco, para tirar aquela pessoa, né, de uma situação difícil para ela ter autonomia. Os principais assuntos do Estado, as principais manchetes, ressaltamos aqui com as nossas áreas técnicas, né? Extremamente qualificadas. Muito obrigada por todo o esclarecimento de vocês. Obrigada. E a gente reitera, né, Annalice, para todos compartilharem, comentarem, inclusive, no Facebook, se quiserem colocar alguma pergunta para as áreas técnicas ou no Instagram, as áreas técnicas da FAMURS estão absolutamente prontas para prestarem todo o atendimento aos prefeitos, secretários e a todos os gestores que tocam os nossos 497 municípios aqui do Rio Grande do Sul, né, Annalice? O que a gente vê é que todas as áreas, né, as pessoas acham que é assunto federal, assunto estadual, mas, na verdade, tudo passa pelo município. A vida acontece no município. Assuntos do dia a dia. Vocês estão aí subsidiando os nossos gestores. A gente agradece todas vocês e a gente volta na próxima semana com mais informações sobre outras áreas técnicas da FAMURS que prestam atendimentos para os 497 municípios, né, Voltaire? Não esqueça de compartilhar, comentar e faça esse programa junto conosco. Esse programa é extremamente colaborativo, é por isso que nós estamos aqui. Até a semana que vem. Até a semana que vem. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto